Uau! 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 Eu... Eu abri a vista do bocadinho. Vem na segunda aqui. O que sei de que eu saço? Uma motagem aqui, eu acho. Eu tenho 5 grafiche, não vou acabar com ele, não vou botar ele. Hoje eu estou aqui para contar-vos o que meus olhos têm visto em uma direita do Brasiliano. Vocês, vocês estão prontos? Porque você vai ouvir com os seus olhos e você vai ver com os olhos alguma coisa de acalificante. Então, não diga a sua mãe que você está sentindo com ele. Primeiro, o senhor Brasiliano forse se esqueceu que fez entrar na sua diretta um adolescente de cerca de 10 ou 12 anos onde se avesse avuto conteúdo e modo e maneira de relacionar com um adolescente, vai bem. Mas, assim, é... Eu! Eu vou abrir a minha esposaura. Eu vou abrir uma esposaura. Já vem aqui! Você que senti que você tem uma semana de 5 horas? Não tenho um olho pra fazer isso. Eu os voo pegar alguns anos! Eu tenho 5 grandes. Eu não vou botar eles. Ai! Hoje eu estou aqui para contar-vos o que meus olhos têm visto em uma direita do Brasiliano. Ragazzi, tenetevi pronti, porque ascolterete com as suas orelhas e vedrete com os seus olhos algo de capriciante. Ah, não, espera, fazemos um pato de te. Tu não diga a tua mãe que está sentindo com mim. Tu não diga a tua mãe que está sentindo com mim. Prima de tudo, o senhor Brasileiro, forse se é dimenticado que fez entrar na sua diretta um adolescente de cerca de 10, 12 anos, onde se avesse avuto conteúdo e modo e maneira de relacionar com um garotinho, vai bem, mas assim, certo.